Bem-vindos senhores, é mais um vídeo do canal do Turco, estamos parados no pit aqui porque eu esqueci de apertar a ignição do meu carro na hora da largada, da largada lançada, eu fiquei para trás e aí me mandaram para os pits aqui, vou ter que largar do pit, tudo bem, porque eu estava largando lá atrás também, não vai fazer tanta diferença assim, mas já começamos bem aqui. Eu estava largando na 33ª posição, são 39 carros na corrida, nada que vai fazer diferença, na primeira curva ali alguém vai se esborrachar já, a gente vai conseguir passar algumas pessoas, mas já começamos bem. Eu acho que eu consegui resolver o meu problema de furo de pneu, eu aumentei bastante a calibragem deles, eu só preciso saber o que eu tenho que fazer agora, porque está falando aqui que os controles estão travados até a bandeira verde. O que eu faço? Não sei o que eu faço. Provavelmente, eu vou perder, não só vou largar em última, agora como vou largar muito tempo atrás do último, mas vai ser engraçado pelo menos, vou tentar passar umas pessoas mais lentas ali, que conseguem ser mais lentas que eu. No mais, não vou trocar pneu, não vou reabastecer, tem que fazer uma parada nos pitos obrigatória, mas eu acho que é só parar, desligar o carro e ligar o carro de novo. Pelo que eu entendi é isso, não vai ter muito segredo, eu espero não fazer nenhuma cagada dessa vez, mas já comecei fazendo cagada, então a expectativa comigo tem que ser sempre baixa. E aí, estamos esperando, né? Não sei. Ó. Ah. Trinta segundos de controle. Nossa senhora, eu vou largar trinta segundos atrás ainda. Vambora. Bom. Largamos. Já tem bandeira amarela ali, quer dizer que já tem carrinho. Se estrupiando, olha só. Tem um gineiro ali na frente. Ai, meu Deus. Espero que esse seja o único percalço da minha corrida. Toma cuidado no começo, que os pneus estão bem frios. Vamos. Toma cuidado no começo, que os pneus estão bem frios. Vamos. Vamos. Aprenda a não mudar a câmera. Vira a minha cara de desespero, né? Meu Deus. Ó, tô chegando no grid ali. No começo não tem muito... Muito espaço nem pra acelerar direito. Opa, opa, opa. Já passamos alguns carros. Trigésima quinta posição, meu amigo. Ixi. Olha, olha. Fica aí, buraca. Araújo na frente. Mas você vê que são batidas que pelo menos, assim... Batidas de corrida o pessoal tá se respeitando bastante. Pelo menos do que eu pude ver aqui. Eu não sei tirar isso aqui, ó. Apertei o botão branco aqui e ele mudou a minha câmera. Já voltei pra trigésimo terceiro, tá vendo? Minha posição de largada. Essa parte aqui é muito ruim, cara. É muito chata. Vamos lá, Araújo. Vamos lá, Araújo. Acho que aprendi a acender a luz dessa vez. Tô correndo de luz acesa. Eu acho que tô correndo de luz acesa. O legal de ter muito carro na pista é que tem sempre alguém perto. O chato de ter muito carro na pista é que tem sempre alguém perto também. Aí vai da sua habilidade. Na minha, eu fico com a segunda opção. É... O Jineta, ele tem um problema muito sério de velocidade reta, eu acho. Não tanto quanto esse... Esse KTM aqui. Ah, meu Deus do céu. Aí, ó. Assustei com o amiguinho rodando. Aqui é bom que, mesmo rodando, você ganha posição. Fiquei pra trás? Fiquei pra trás. Mas tô em trigésimo primeiro. Assustei, cara. O cara contou na minha frente. Aqui é muito nubice. Só precisa tomar cuidado com relação a pneu. Trigésima posição, hein? Sensacional. Vamos lá. Aqui a gente tá uma freadinha. Eu usei mais uma vez o setup agressivo como base ali pra minha... Pra corrida. Mas, como eu disse no começo... Eu... Eu... Jesus. Eu modifiquei o PSI do pneu, a calibragem do pneu. Eu aumentei bastante. Pra não ter aquele problema de furo que tá batendo. E modifiquei também os dutos de freio. Primeira volta mais ou menos completada, hein? Essa pista é... É bem maior que a outra. Nossa, o ginetão ali tá vindo com tudo atrás de mim. Preciso ver quem que é que tá pilotando pra aprender umas dicas ali. Ui, ó. Bastante carro ali na frente, hein? Base aí. Base aí. E aí. E aí. E aí eu errei. Feio. E aí. E aí. E aí. E aí. E ele chegou Certo na direita Ele tem tanta asa assim a mais que eu Porque ele está chegando na reta Olha, está aqui Certo na direita Senhor Caetano Ele chegou na frenagem, quer dizer Não chegou na reta Às vezes ele é só melhor que eu mesmo Não tem jeito Vamos ver se ele começa a brigar com o outro carro Com o KTM lá na frente O freiozinho ficando amarelo ali Vamos lá E o cara passou lindamente, né? Encostou na curva, saiu muito melhor do que eu na reta, passou lá na frente, foi uma passagem linda, interessante o traçado que ele faz ali. Ele vai mais aberto na primeira perninha daquelas curvinhas lentas ali. E aí 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 Porque eu tomo o remédio demais, porque eu sinto raiva demais, tanto que eu não durmo mais, já conheço o mal que isso faz. O meu problema, nem esses quatro segundinhos que eu perdi aqui, o problema é que eu fico rodando, uma hora o pneu vai cobrar a conta disso aqui. E aí já viu, né? Porque eu tomo o remédio demais, porque eu sinto raiva demais. Ela roubou meu caminhão, ela roubou meu caminhão, quando eu acordei e vi meu caminhão... Já enredo da música, foda-se! Ela disse que não me aguentava mais e foi embora com meu caminhão, foi embora e me deixou aqui, foi embora e me deixou aqui. Quando eu acordei e vi meu caminhão, não tava lá e nunca mais na vida eu vou dormir. Eu que tinha até tatuado o nome dela... Eu passei... Trancado naquela prisão... Essa foi demais... Isso não se faz... Ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão... Ela já deve tá bem longe daqui... Ela já deve tá bem longe daqui... Daqui pode ter pego qualquer rodovia federal e foi logo... Na reta até sumiu... Na reta até sumiu... Ups... Matanza... Se você não gosta de matanza, você tem mau gosto... É... Tico parar nos pits uma hora, né? Não sei que horas que eu paro... Claro... Que corrida animada, hein? Nossa Senhora... Acontece nada, cara... Conteúdo de qualidade pra você aqui na garagem do Tuco... Queria dizer que eu sou em 29º... Tava muito distraído no começo da corrida ali... Devia ter me concentrado mais... Queria tá... Tá andando no bolo, mas... Demorei pra... Pra acordar pra vida... Ó... Tem dois carrinhos aqui, hein? Tem dois carrinhos aqui chegando, hein? Vou deixar isso aqui mais animado agora... Se preparem porque... A hora do horror vai chegar... O que aconteceu? Não vi o que aconteceu? Acho que esse KTM consegue ser mais lento que o Jineta na reta... Jineta que rima com Lambretta... Como que eu tiro isso, Cris? Como que eu tiro isso, Cris? O Araújo, ó... O Araújo, ó... Vem perto de mim, vem Araújo... Vem aqui pra gente... Andar junto... Vem aqui pra muito tempo. Ok... Ahah... Vem continuum... Oh, paraújo, é isso aí. Veira amarela, aonde? Quero batida, quero carro. Estraçalhado no asfalto, quero sangue. Mentira, não quero sangue. Quero amassados e percas totais, perdas totais. Não vi nada disso? 28º, aqui ó, vou ganhar essa corrida, hein? Passei, passei. Acho que não passei um carro na pista. Passei, não lembro. Vou passar o Araújo agora, hein? O Araújo. Vem, Araújo. Vem, Araújo. Opa, moça. É o Caetano que estava ali nos pits? Ô, Caetano, os pits é aqui, cara. Eu já fiz isso no practice. Eu bati bem na quina da mureta, que divide os pits da pista. É meio vergonhoso. Não sei se foi o que aconteceu ali. 25ª posição. Rapaz, aqui é o Turco. Lewis Hamilton encarnado no AV. Quem disse que o Lewis Hamilton não participa de AV? Aqui ó, de corridas no AV. Vamos ver, estamos aqui. Opa. Saídinha para fora. O que é que sai para dentro da gente não consegue. Nossa. Empolgante. Como está a corrida? Empolgante. O Araújão. Foi bem ali, né, Araújo? Você faz a partezinha do meio mais aberta e você sai mais chutado. Eu sei qual que é a sua, Araújo. Friu mais tarde. Friu mais tarde. Eu não sei se eu que estou fazendo cagada ou o meu carro está ficando muito sem pressão da dinâmica atrás dele. Ou as duas coisas. Tem gente parando já, né? Travadinhas no meu computador, no meu HD. Como eu gravo aqui a câmera no HD. Eu acho que ele dá umas pipocadas às vezes e... E dá esses freezing. Só que eu já coloquei para gravar no SSD e também aconteceu a mesma coisa, então... Não sei o que que é. Não tem nada muito sendo abusado aqui. O CPU e a VGA estão na casa dos 60%. Talvez esteja na hora de dar uma formatada nesse computador. Recomeçar do zero... Recomeçar do zero... Levantar e caminhar... É isso aí. 25ª posição. Agora, hein? Tô sentindo, hein? É agora. É Araújo. Vamos, Araújo. Vamos, Araújo. Ah, meu Deus, Araújo. Ah, meu Deus, Araújo. Uh! Muito bom, Araújo. Como um gentleman. Primeira ultrapassagem na pista, hein? Pelo parto que foi fazer ela... Vai ser a última. Vamos ouvir o que aconteceu. Tem carro saindo dos pits. Talvez eu deva entrar nos pits também, né? Vamos lá. 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 33 minutos de corrida. 33 minutos de corrida. Vamos para os pits, então. Caramba. Tudo isso é meu pneu indo embora? Porque eu freiei. Onde eu freio, geralmente? Ou era a falta de pressão e dinâmica ali por causa do piloto que estava na frente? Nunca saberemos. Mas é uma hora boa para ir para os pits, porque tem muito carro rápido atrás de mim aqui. Eu vou ter que perder tempo dando passagem para eles. porque eles já pararam. Porque eles já pararam. Olha como que vem rápido esses carros, cara. Olha como que vem rápido esses carros, cara. Vamos embora. Olha essa quininha aqui que eu bati da outra vez. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Vem. Vai. Por que que não vai? Eu parei, Cristo Mas eu nunca errei isso Tá bom Eu coloquei o carro um pouco pra frente Bom, meia hora de corrida Voltei pra trigésima quarta posição Como diria o Beetle, o sonho acabou Um limite bem largo Acho que ali é o S do Schumacher Copião Quem nasceu pra ser Schumacher nunca vai ser Senna, meu amigo Ó Como que acompanham uns caras desses? Porra Vamos ver Nada ainda, trigésima terceira Nobody Passei mini O que é o Cowboy? O que érando aqui 112? É o Clixo Eu tô J spectora machucar É a ideia Da próxima vez eu vou parar nos pits logo na primeira volta. Oh, my God. Oh, my God. Bandeira azul. Não sei quem que é que está ali, não. Não sei quem é que está ali. Check limits ali, meu amigo. Bom, foi o primeiro, tudo bem. São três, né? São dois que eu posso ter. No terceiro eu tenho que pagar um drive-thru. Então, fica esperto aí. Eu não sei aonde que eu cortei caminho ali. Bom, tudo bem. 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 O que é, Sirino? Não sabia! Sacanagem, hein! Agora é azul de novo! Vai, querido! Olha que bonito esse Aston Martin! Nossa! 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 A bateria da minha câmera vai acabar! Com certeza! E aí 1 1 2 Se a bateria da câmera acabar Eu vou passar para a câmera da TV Aí Infelizmente Vocês não vão ter a glória De ver essa pilotagem on-board Aqui Ó, fui bem Volta boa agora Ó, fui bem o carrinho vai ficando leve Errei! SS! O que eu não consigo fazer direito? Impressionante! Ele que quebra minhas pernas na maioria das vezes ... 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 Vai queridão! ... 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 Umas dicas de setup aí para ver se tem alguma diferença gritante assim ou se é só habilidade mesmo. O menino veio e veio quicando. E aí 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 Você está na esquerda. 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 Não sei se ele trocou o pneu, se ele aproveitou e trocou o pneu ou se ele é muito melhor que eu, porque o grip que ele tem é impressionante. Agora eu não sei o que aconteceu. Eu não consigo fazer o mesmo tipo de frenagem que ele faz. É muito bom. Marquei um X. Um X. Dez minutinhos para acabar. Parabéns para você que aguentou até aqui. Estamos na gloriosa 28ª posição. Será que ele tem mais asa? Mas se ele tivesse mais asa, ele iria estar muito mais lento na reta. E ele é rápido na reta. Ele é rápido de curva. Vou louco, meu. E eu não posso nem usar a desculpa de que o carro é diferente, porque é exatamente a mesma ginetona. Esse aqui é o tipo de vídeo que eu gravo, mas eu tenho vergonha até de divulgar ele. Vou gravar, editar, subir bonitinho, mas não vou divulgar em lugar nenhum. Porque, olha... Essa corrida é chata. É, o pneuzão foi embora, né, meu querido? Vai, vamos aproveitar. Nessa altura do campeonato. Aquela frenagem ali está sofrível. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Opa! E aí... E aí... Vem cá, Rodil! 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 Rodil aqui! Rodil! Rodil para eu te passar! Vai devagar! Espera! Eu não sei a posição desse povo, tinha que ter um lugar para eu ver os nomes de quem está na frente. Deve ter, mas eu não sei onde coloca. Ah! Não, 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 não! O que passa? O que passa, cabrão? Não sei. O problema é o pneu ali já, né? Não tem outra explicação. Parecia iRacing ali na hora de rodar. Não tem mais pneu nenhum! 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 Mas não tem mais pneu nenhum! Criar um pouco antes agora! Opa! Caetano! Tá com saudade de mim, né Caetano? Aí você rodou só pra gente andar juntinho aqui. Eu sei, eu sei qual é a sua. Duas genetonas ali, andando. Pode pá. Vamos lá. Faltam o quê? Dois minutos e meio. Dois minutos e cinquenta. Mais ou menos duas voltas. Acho que é isso, né? Duas ou três voltas. Agora que eu descobri. Eu tenho pouca gasolina. Bom, acho que vai dar, né? Eu tenho gasolina pra mais duas voltas. Meu Deus! E agora? Bom, não tem muito que eu possa fazer, né? Nessa altura do campeonato. Tô colocando marcha antes aqui pra ver se ajuda um pouquinho. Se não for a bandeira branca ali, já era. Os líderes estão na última volta. Uh! Última volta. Vai dar certinho. Nossa, que cagada, cara. Tá com 3.6 litros. 3.3. 3.2 litros. 3 litros. 4.1 litros. 4.1 litros. 4.1 litros. 4.1 litros. 4.1 litros. 4.1 litros. 5.1 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 litros. Bom E agora? Tomara que acabe mesmo a corrida É, falou a última volta, né? Deve ser, não é possível Não falou a última volta pra mim Se eu não ver aquelas nuvenzinhas azuis, vermelhas ali Eu vou ficar triste Não é possível Ah, esqueci Acabou Uh Meu pai Um litro Ponto um agora Vou fazer minha melhor volta na última volta Eu fiz a melhor volta na última volta Sem palavras Ai, senhores, é isso aí A gente vai aprendendo devagarzinho Terminei 26º Ó, larguei em 30º Eu larguei, não larguei em 30º Larguei depois do 39º Porque Eu saí dos pits Eu não sabia como sair ali Naquela hora É Não sabia que tinha que esperar Ou não, enfim 26º Ainda fiz uma cagadinha Nos box ali Na hora de fazer o Splash and Go Entre aspas A parada obrigatória E... Mas enfim Terminamos em 26º Deu pra brincar um pouquinho? Deu pra passar alguns carrinhos ali Na rua Na pista ainda Vou aprendendo Eu não prometo Andar bem Porque eu nunca vou andar bem Mas eu prometo fazer menos cagada Na próxima vez No mais O que que tá acontecendo ali? Ah, o Caetano Olha o Caetano E aí, Caetano Anda bem Anda bem pra caramba Vou mostrar o C aqui Ah, acabou a minha bateria Será que acabou a bateria? Não sei Cara que acabou a bateria Eu vou saber Quando vocês verem Que ela passou Pra câmera da TV É porque acabou a bateria Senhores Mais uma vez Obrigado pela audiência Pela paciência Por ter assistido esse vídeo Até o final Eu sei que deve ter sido difícil Assistir ele até o final Mas Não é assim Porque a gente consegue Proporcionar Um entretenimento De qualidade aqui Mas de qualquer forma Eu agradeço Pra todo mundo Que assistiu até aqui Deixa like Comenta e compartilha E a gente se vê muito em breve Em mais um vídeo Aqui na garagem De tudo que beleza? Falou pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.